Enfim, depois de um passeio aqui nesse rio Juruena, maravilhoso, olha o lugar que nós estamos aqui, gente Olha a vista, isso aqui para jamais ser esquecido, filmado, registrado para jamais ser esquecido Né, Cida? Cida, essas musiquinhas, hein? Olha só, crocantezinho aqui, o pacuzinho, o modelo diferente, receita do baiano aqui Agora há pouco eu fiz um videozinho, olha só o show, gente Já viram isso? Pacuzinho, assado, papel, alumínio Na panela, na boca do fogão Eu já fiz o videozinho e vou mostrar para vocês E aqui está, tem mais dois ali E, baiano, melhor que viajar, baiano, é encontrar essas pessoas maravilhosas que a gente tem encontrado nessa primeira viagem Primeira viagem a gente está aqui, olha Um aprendizado constante, jamais poderia imaginar Se você for tirar quente, ele vai colar, mas se você esperar um pouquinho, ele vai suar aqui, olha E aí, desgruda do... Ele abre, olha, sem danificar nem o corinho do peixe Fica todo belezinho, bonitinho Olha só, gente, que praticidade saudável Esse aqui é o Pacu Flamengo Pacu o quê? Pacu Flamengo, que a gente chama aqui Pacu Flamengo O Santista ainda não achei Olha, a faixa aí está mais para o Santista do que para o Flamengo Mas é que quando ele está no rio que a gente pega ele, ele é vermelho e preto Ah, tá Por isso que ele é Flamengo Aqui ele já mudou bastante Já está bem o Santos aí Deixa eu tirar essa... Grudou um aqui, olha Quando eles grudam assim, fica... Se você for tirar quente, gruda tudo Fica até chato Então, gente, ele tirou toda a escama desse peixinho Ele temperou, passando limão Para facilitar o cheiro A senhora que eu não gosto de comer peixe E aí ele temperou, pôs dentro do saco Deixou marinando Para você não misturar a espinha dentro Essa parte do peixe aqui Aqui, daqui para cima Você deixa fora Não, você não acha espinha nesse pedacinho É o filézinho, né? Esse pedacinho aqui não tem espinha Para dar para a criança está aí, né? Esse pedacinho aqui não tem espinha Você pode botar para a criança Dê os direitos autorais aí, hein? O que que acontece? Aqui, você vem aqui no peixe aqui, ó Olha lá Olha aí, ó Você vai levantar essa parte aqui Aqui você vai tirar a ventriche do pacu Que é essa costela aqui, ó Essa aqui é a costela Você que põe esse rabo aqui dentro? Foi, que era do outro, que era maior Não cabia Aí eu coloquei aqui dentro Olha só O rabo foi assado aqui dentro Coloquei dentro Olha a criatividade Aqui não tem espinha pequena Vai ter só a costela maior E a senhora que vai experimentar desse aqui Que esse aqui é o mais gostoso que tem É Essa parte aqui Ela tem os ganchinhos Mas como foi retalhado Bem retalhadinho Você não vai encontrar também, hein? Deixa eu fazer E se vira Tem problema nenhum em ser a cobaia Desse aqui Vamos Põe uma saladinha aí E começar Esse pacuzinho aí Ó, se fosse pego do dia E esse almoço aqui Aqui são diferenciado Olha que coisa linda Deixa eu ver Olha aí Eeeh, baiano Muito agradável Próximo aqui ao Rio Juruena Já passaram mais um casal aqui também Que tem uma pousadinha E o vizinho? O que acha do vizinho? O vizinho é maravilhoso A Sandra Pilota, gente A Lancha Todo mundo Aqui nós conseguimos muitos seguidores Porque as pessoas Eu já estou quase me sentindo uma celebridade E aí nos proporcionaram Um passeio agora de lancha Aí nesse Rio Juruena Pra cima e pra baixo Que vocês vão ver no YouTube Daqui mais uns dias Olha Paisagem indescritível Inenarrável Inexplicável Bom Por assim, baiano Você vai ficar nas nossas Lembranças Nas nossas lembranças boas E se um dia retornar Serão por causa principalmente de vocês Tá? E o que vocês precisarem da gente Vai entrar na onde quer que seja Vai estar bem melhor No dia que vocês voltaram Exatamente E que veio, gente Vocês que não conhecem aí o Mato Grosso Assim a fundo Como nós Embora nós estejamos aqui Há mais de 40 anos Eu estive aqui há uns 15 anos atrás Não vi um décimo do que eu vi hoje De ontem pra cá Porque tudo vai crescendo O tempo nosso é maior As possibilidades são maiores Venha conhecer o Mato Grosso Mato Grosso tem lugares assim Maravilhosos Que precisa ser conhecido E principalmente fontanilha Exatamente Um lugar muito aconchegante Que, nossa Paisagens e pessoas Maravilhosas E depois do almoço A gente vai seguir adiante aí Vamos pra Joara Que lá também promete E obrigada por nos acompanhar Por seguir Por nos inscrever Por comentar Dar um like E fomos com a gente Nós estamos aí Sem rumo Sem destino Sem pressa E sem dia pra chegar Um grande beijo Bom domingo pra vocês Que aqui o nosso domingo Tá maravilhoso Tchau, tchau Aposentados em ação MT Tchau, tchau